É, tem jogador saindo do Vitória, hein? Tem jogador saindo do Vitória, cria da toca, vou trazer para vocês, beleza? Deixa o like, se inscreva, comenta, ative as notificações, que é muito importante. Sem enrolação, dito isso, bora pro vídeo! Notícias, entretenimento, curiosidades, tudo isso em um só canal, Carlos Futebol VIP. Segunda página, Hipera Azul e Emerson Júnior, o CSA acertou a contratação do goleiro Cria da toca e Uri, de apenas 22 anos, que atualmente estava no Vitória. O jogador foi campeão brasileiro pelo Vitória, da Série B, e estava treinando com o elenco do Vitória, sempre treinou. Mas como o Vitória já tem o Dauto, Thiago Rodrigues e o Lucas Arcanjo, acabou que ele não teve a oportunidade de jogar como titular. nesta Série B, mas agora ele vai jogar no CSA, e tomara que lá ele ganhe oportunidades com a camisa do CSA, né? Um goleiro jovem e promissor, já foi até convocado para as seleções de base da seleção brasileira. Bom, o CSA acertou a contratação também do goleiro David, é David, acho que é David, o nome dele tem Y no final. De 32 anos, que estava no Ituano, de São Paulo, David, já assinou pré-contrato com o time azulino e vai defender a equipe em 2024. Então o Uri vai ter concorrência lá, hein? O CSA também fechou com o Eduardo Henrique, de 22 anos, que atuou pelo São Bernardo na temporada 2023 na Série C do Campeonato Brasileiro. Agora resta nós ficarmos na torcida pelo goleiro, né? E Uri, que ele faça um bom campeonato, se destaque, e consiga alcançar seus objetivos na carreira, certo? Correto? Um abraço, assista os vídeos que eu vou deixar na tela, e vamos, Leão! Um abraço, assista os vídeos que eu vou deixar na tela, e vamos, Leão!